Bom dia, meus amores! Gente, eu estava a tarde inteira, a tarde inteira, um tempão ali, eu deixei uma coxa de frango na panela de pressão para cozinhar no vapor, assado na panela de pressão, e fui lá na Crícia rapidinho, que eu fui fazer o quê? Ah, fui levar um negócio para ela, que eu não lembro. Aí a Crícia saiu, a Alicia saiu para fora, mais maluninha, aí sentei ali na porta da casa da Crícia, nós ficamos conversando, daqui a pouco estou sentindo o cheiro de queimado, corri aqui, a coxinha de frango, falei, Crícia, estou tendo que correr, a coxinha de frango está queimando, ela ficou toda tostadinha assim. Ah, bem que eu e o Tony, a gente gosta de coisa bem passar, eu gosto, né? O Tony já aprendeu a gostar também. Então, está massinha, tá, gente? Ela agarrou, ela cheirou, ela cheirou essa escadaria todinha, essa coxinha, mas está gostosa. Aí eu falei para a Crícia, Crícia, eu fiz arroz na panela de pressão, frango na panela de pressão, fervi o feijão, vou dar uma retemperada nele aqui agora, porque eu descongelei o feijão, então vou dar uma retemperada. Aí eu falei para a Crícia que eu estou fazendo beterraba, ela falou, eu gosto assim, ralada, queria te perguntar qual o jeito diferente que você faz, eu falei, eu faço cozida, filha. Aí, vocês já sabem que eu já fiz várias vezes aqui, é minha, ó, já está toda cozida aqui só para fatiar. Então, quer ver, ó, eu cozinho a minha beterraba em rodela, com casca, aí eu tiro a casca e depois que eu corto. E coloco um pouquinho de água, que é para ficar todo o suco da beterraba nela mesma. Então, um pouquinho de caldinho que está no prato aqui é a água mesmo que tinha. Cozinha mais no vapor do que outra coisa. Tadinha, ela falou assim, já deve ter beterraba lá que eu dei nela. Ela falou, qualquer dia eu vou fazer assim, mãe. Pronto, coração de mãe, vocês sabem como é que é, né? Quem é mãe aí já sabe como é que funciona o negócio. Já fiquei com o coraçãozinho partido, falei, tadinha, vou fazer beterraba para ela, porque ela não fez janta ainda. Ela desceu agora para pegar a Cássia na escola, desceu ela, Isabela, Alicia e Luna, para buscar a Cássia. Aí já aproveita, acho que o Jefferson já vem junto, porque o Jefferson já sai do serviço, é a hora que ele sai do serviço. Aí, eu já vou cozinhar para ela aqui, ó. Eu não sei se as crianças dela todas comem, não. Eu acho que eu vou cozinhar só duas. Eu ia cozinhar até três. Mas vou cozinhar duas, que eu acho que não é todo mundo que come beterraba lá, não. Eu acho que não é, não. Então, eu vou cozinhar duas. Eu vou lavar, tirar a pontinha. Na mesma panela que eu cozinhei a minha ali, eu já botei um pouquinho de água, tá? Então, eu vou lavar daqui. Vou cozinhar duas beterraba para ela. Lavo. Eu falei com ela assim, filha, a mamãe lava, eu ensinei ela. Ela falou que qualquer dia vai fazer. Mas aí, eu vou fazer para ela. Fiz um prato ali, mas aqui em casa, eu posso fazer salada à vontade, porque a gente come. Eu e o Tonho, a gente come. Ele gosta demais de salada, eu também. Ele gosta mais do que eu, tá? Eu como de tudo. Assim. Mas eu vou devagar. Devagar. Ele já gosta de comer bastante salada. Aqui, ó. Eu corto em rodelas assim, ó. Grossura assim. Tá vendo? Ó. Vou botar duas. E eu boto, gente. Vou até diminuir aqui. Eu boto pouca água. Eu não boto muita água, não. Eu boto pouca. Porque eu não gosto de beterraba lavada, não. Você cozinha naquela água e tiro o suco dela todo. Eu não boto. Pode aproveitar. Aí, essa aqui agora é a grande. Eu vou cortar e vou cozinhar para ela. Nem sabe. Daqui a pouco eu mando mensagem para ela e falo. Para a filha, eu estou fazendo duas beterraba cozidas para você na pressão. Ela dizia, por favor, mamãe faz. Aí eu já faço para ela. Eu sei que você tem que ser assim. Essa é a mãe. Essa é a mãe que eu sou, meus amor. Que eu sempre fui. Olha aqui que bonita que está lá. Com casca, tá vendo? Já vai para a pressão aqui. Aí, aqui eu boto um tiquinho só. Ela está docinha. Eu vou botar um tiquinho de sal. Tá? Se a beterraba ficar ou aguada, sempre ficar doce, eu antigamente tinha maneira de botar um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar. Mas agora eu boto só sal. Porque ela já está... Ela já está docinha. Então, se você quiser bem pouquinho. Sabe por que é pouquinho? Porque a água praticamente seca, nela, aí o sal chega. Aí, para não ficar uma coisa enjoada, ficar um troço salgado, eu não gosto. Você já bota pouquinho já. Quando a água secar, o tempero dela já está perfeito. Tá? O sal tem que ser lá longe. Igual eu botei ali. Porque eu quero que ela experimenta. Pronto, eu já botei cozinhar. Daqui a pouco já vai estar pronta a beterraba dela. Eu vou mandar uma mensagem para ela agora. Vou falar, Filha, estou fazendo a beterraba para você. Quando você chegar, você vem aqui pegar a beterraba cozida. Pronto, agora eu vou preparando a minha. A minha tinha uma que estava... Tinha duas que estavam até murchas. Eu deixei na fruteira. Ela murchou. Mas nem por isso eu deixei de fazer. Ela não está murcha. Eu cozinhei. Agora eu vou cascar para fazer salada. Entendeu? Aqui, se a casca não sair, nem problema tem. Mas eu tiro a casca. Tá? Eu gosto de cheirar. Agora eu vou acender aqui e vou desligar aqui. Porque a luz, às vezes, atrapalha vocês aí. Olha aí, meus amores. Já ficou pronta a beterraba da Cris. Eu acho que ela já chegou. Eu vou levar para ela cortar. Eu vou deixar ela cortar do jeito que ela bem achar melhor, tá? E eu não cozinhei para desmanchar, não. Ela já está macia. Ela está macinha. Não precisa cozinhar até desmanchar. Ela está cozida o suficiente. E eu cozinho assim. Quer ver, ó? Eu deixo a água secar nela, ó. Ali. Como é que fica? Está dando para vocês verem? Eu deixo assim. Eu não cozinho com muita água. Tem que estar sempre vigiando. Ó. Ainda vou botar o caldinho aqui em cima ainda. Ela vai adorar. Ela vai ter chegado. Para as crianças subirem na escada de noite, eu vou lá levar. Não sei se ela está em casa. Mas olha que gracinha. Olha isso. Olha aí o caldinho. Olha aí. Eu faço assim. Eu deixo a vitamina toda da beterraba aqui. Cozinho com pouca água. Olha aí. Vou levar para ela. Olha o que eu fiz. O que eu fiz para a minha filha. Olha aí. Ela vai amar ou não vai, gente? Hã? Mas a minha já está aqui, ó. Toda cortadinha aqui, ó. A minha já está cortada. Olha aí. O caldinho já tomou ela todinha aí. Já cortei, já piquei. Tá? Aqui em casa eu faço assim. Eu pico, já pico também. Lavo a alface, já pico. Já deixo no esquema aí para a gente. E essa aqui para ela. Vou lá levar. Gente, já levei lá a beterraba para a Cris. A Cris se amou. Agora eu vou dar uma dica que eu vi aí na internet. Boa beça que eu estava esses dias aqui assim. Ah, meu Deus. Não estou aguentando mais ver isso desorganizado. Ó. Um pedaço de sacola preta. Um tijolo. E durex. Tá? Que já está aqui. Separa aí para vocês verem o que a gente vai fazer agora. Tá? Eu já vou começar aqui, ó. Forrando essa sacola aqui em cima do armário. Para mim colocar um tijolo em cima, tá? E já vou começar a mostrar para vocês o que eu vou fazer. Vamos lá. Vem para cá. Vai olhando aí, meus amores. Vai vendo aí. Eu acerto e vou fazer tudo direitinho. Primeiro eu vou embrulhar todo o tijolo com essa sacola preta aqui. Espera aí. É. É. Vou enrolar todinho. Vou cortar aqui o durex. Enquanto isso, o Tô ainda está organizando um negócio ali para mim. Que a gente vai... Ó. Colei aqui um pedaço. Tá? Tem que enrolar bem enroladinho mesmo. Ó. Eu acho que esse... Esse flash aqui não precisava nem estar grande demais assim. Espera aí que eu vou cortar um pedaço aqui. Você mede mais ou menos? Tá? Tá? Faz o melhor que você puder enrolando. Espera aí que eu vou colar aqui. Ainda acho que vocês devem ter mais jeito que eu para colar esse durex nesse tijolo aqui. Mas, para mim, do jeito que eu colar aqui, eu já vou aproveitar. Deixa eu botar isso para cá. Colar o lado de cá. Para segurar aqui agora, eu dou uma arrumada aqui. E aí, eu vou arrumar aqui. E aí, eu vou arrumar aqui. Devia ter deixado um pouco de durex cortado. Mas, eu não descei? Vamos lá. Vocês já vão ter uma noção aqui do que eu vi, que eu achei maravilhoso, maravilhosa essa dica. Agora, eu vou imprensar bem o durex, colar toda a volta. Pior eu achar a ponta aqui. Quem vai achar a ponta aqui, meu Deus, é o Tonho. Pera aí. Vai vendo aí o que eu estou fazendo, gente. Eu consegui enrolar aqui. O bom é você colar bem colado mesmo. Você ir vedando, apertando o máximo que você puder aqui. Eu tinha cortado a ponta do durex. Está bem coladinha aqui. Vamos ver do lado de cá. Aqui, eu vou colar também, bem. Para ficar bem firme, tá? Aqui, eu vou fazer igual que eu fiz do outro lado, tá? Vou vir o durex aqui. 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 Vou reforçar a colagem no meio também. Toda hora, eu perco a ponta aqui. Mas eu já vou mostrar a vocês aqui. Olha aqui. Depois que estiver bem colado aqui, você vai pegar e vai abrir o buraco do tijolo aqui, ó. No lugar normal dele, ó. Você vai abrir aqui, tá vendo? Pode abrir até com o dedo, tá vendo? Tá vendo? Mas eu vou fazer um pouco assim. Fazendo um furo com isso aqui. E agora, vocês vão ver para que que serve isso aqui, tá? Ó. Eu dei um furo mais ou menos. Vocês vão ver agora a surpresa para que que serve uma coisa que eu estava querendo há muito tempo, gente. Não repara esse pedaço de plástico ali no seu, não. Olha aqui, gente. O rodo. Olha para que que serve. Gente, eu achei maravilhoso. Já está indo para a minha área de serviço ali. Já está indo ali. Vocês vão ver sempre ali. Esse aqui tem um... Olha aqui, gente. Olha a maravilha. Vocês se esperavam que seria para isso? Olha isso aqui. Um suporte para você colocar suas vassouras. Só não repara minhas vassouras. Olha isso aí. É uma dica boa, gente? Ou não é? Fala a verdade, gente. Olha isso aí. Olha aí. Meu Deus, eu fiquei assim, ó. De boca aberta de ver. Falei, ah, vou fazer para mim. Vou aproveitar. Já vou postar. Que vai servir para muita gente. Aí, ó. O tijolo para um suporte de vassoura. Agora minhas vassouras vão ficar todas organizadas ali no canto da área de serviço. Que maravilha, gente. Com tijolo, durex e uma sacola de plástico de lixo. Olha aí. Gostaram da ideia? Gostaram da dica? Eu amei. Meus amores, estou tomando um cafezinho quente aqui já para subir. Porque eu já jantei. Fiquei o Tom. Estava aqui embaixo batendo papo comigo. Conversando um pouco. Aí, nesse meio tempo. A minha vizinha me chamou ali no portão. Estava conversando comigo ali fora. Mais mucado ali. Aí, eu falei, quer saber? Vou tomar um banhozinho agora e vou descansar, né? Só que depois que eu jantei e fiquei batendo papo, começou o frio. Já estou com frio. Estou arrepiada de frio. Está frio. Como é que estou arrepiada? De frio. Porque estava calor de dia e, de repente, pode ver que hoje eu não botei nem blusa de frio. E, agora, o Tony estava falando. Não está frio, não? Falei, tá, Tony. Esfriou, sim. O Tony não achou, não. Mas eu achei que esfriou agora um bocadinho. Eu estou tomando esse cafezinho quente que esquenta meu corpo. Hoje eu vou entrar, eu vou tomar um banho. Já tomei meu remédio de pressão. Tomei meu remédio de pressão. Agora eu vou subir para descansar. Tomar banho, né? Tomar banho e descansar. Roupinha toda na corda. Amanhã, se o tempo amanhecer bom, todas as roupas já amanhecem praticamente secas. Eu botei do lado de fora. Só ali fora eu botei uns três regredons. Um regredom levinho. De Cris ali já secando, já escorrendo. Já está lá um tempo. O varal lá em cima está com roupa já. Eu gosto a peça de lavar roupa. Hoje a Cris tem pouca roupa. Porque eu lembro que quando a minha filha, que era duas, só uma pequena, lavava com roupa e era. Aí, ela falou, não mãe, suja bastante. Já achou que suja bastante. Não achei, não. Então, vou ficar por aqui com esse vídeo, tá, meus amores? Que Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado. A beterravinha que eu fiz para a Cris aí mais. E mais esse suporte de vassoura. Já está lá fora. Já está na área. Está na área já lá fora. Já botei para lá. Falei, eita, beleza. Já está lá para fora. Graças a Deus. Para poder organizar mais as coisas. Porque isso fica bem mais organizado. Você bota aquele aparador no cantinho ali. Fica tudo em pé. Fica tudo melhor. E pronto. Amanhã, quando eu der um jeito na área lá, eu vou estar mostrando para vocês. Não sei se vai dar para mostrar amanhã sem lembrar. Porque amanhã já vem consertar o rapaz o relógio. Que aí vocês já devem ver no próximo vídeo. Vem também compra de supermercado, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, então. Até o próximo vídeo, tá? Ó. Beijão, meus amor. Meus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau tchau. Legenda por Sônia Ruberti